Não tá atendendo a gente. Ele pulando, ele vem pra trás. Ele vem pra cá. Miguel, é pra você ficar aqui. Eu vi, eu vi. Eu vi uma brela no ar. É, é. Caralho, eu pulei, eu vi ali, fica assim, ó. Foi assim, do lado, foi assim. Ó, esse garoto aí, maluco, ia dar um solto. Pra cá, Miguel, pra cá. Vou tirar você. Ó, fica aí, ó. Fica ali embaixo. Fica ali, ó. Não, não, vem cá, vem cá. Não, 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 não. Fica lá, fica. Então eu vou tirar você. Vai sair. Sossega aí. Não vem pra cá. Ele pulando, ele fez pra baixo. Você tem gatinha aqui sentada. Você também. Fica aí, fica aí. Você é de porcelana. É contrapeso. Vai, toque. Vou pra você sentar aí. Vai, eu sou o último. É pra sentar e ficar com a bunda aí. Deixa eu pular primeiro e depois levar vocês dois. Se tu sair daí, tu vai sair. Eu vou tirar você. Eu vou primeiro e depois levar vocês dois. Vem cá aí. Viu porque não pode ficar ali? Foi bom, tirou? Filmei. Vocês tão ficando mais treinados. Chegou aqui, ó. Chegou até você. Os caras de natação sofrem, mano. Vai, vai. Caraca, a água é muito pesada. Tô cansado. Gente, mas até que vocês não trabalharam hoje pra caraca. Tem um rio, tem escrito rio ali? Eu vou passar do rio. Que isso, cara, vai. Cuidado pra nos escorregar. Nossa Senhora. Aqui sai de água, mano. Ai, dá um tempo aí. Tá todo mundo cansado. Tô cansado, tenho que pular. Não, papai tá cansado. Só essa, só essa. Depois eu vou ficar na água. Fica aí, bebê. Miguel, senta aí, eles vão pular. Pô, mano, a natação solta, mano. Assim não, de lado do braço, de lado do braço. É, tem que ser solto. Solta a minha mão, hein. Entendeu? Porque senão pode arrancar o braço. Um, dois, três e já. Solta a mão. Tem até marola. Imagínia! Bateu! É outro! É outro! É outra! O Cleito, o Miguel disse que tem uma estrelinha aí embaixo, aqui embaixo da lâmpada tem? Uma estrelinha? Estrelinha, aí embaixo. É, tem? Estrelinha? Deixa eu ver. Escorregou direto. Machucou a bunda Bateu no degrau Bateu no degrau É Passou, bebê Passou Acende a luz pra ver Não pode deixar apagado não Que vocês caem Vem pra cá Aqui você vê Vem pra cá, vem pra cá, Miguel Só tem sua tia aí, ela não vai te olhar não Vem, vem Bora Vem, vem, tá na hora já Tá vendo, mãe? Tá muito aqui? Peraí, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se ficou vermelho Vai chá, tem gelo aí Aqui? Tá doendo? Aqui? Aonde tá doendo? É aqui no meio Aqui, ó E aqui na lombar? Aqui, caiu? Aqui onde eu tô? Ah, onde você tá? Peraí, deixa eu ver se machucou Massageiro Calma aí, tira a mão, tira a mão Tira a mão Não, não... Não tem marca nenhuma, não Tu escorregou? É, bateu no chão Escorregou, mas esse chão escorrega Ele foi correr e escorregou, eu vi Não pode correr Peso horrível Obrigado Obrigado E aqui